Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, tranquilinho, de boa, porque sim, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e para entender o que está acontecendo aqui, manos, mas antes de falar qualquer coisa sobre o assunto do vídeo já arrebenta o botão do like para fortalecer o conteúdo que nós fazemos aqui e caso você ainda não seja um inscrito do canal, você sabe que é sim, muito bem-vindo aqui se inscreva, faça parte dessa família e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nada Galera, é o seguinte, com essa nova atualização que o jogo recebeu, manos, nós não tivemos traje novo, né? Em lugar nenhum, pelo menos, por enquanto não foi descoberto nada nos arquivos do jogo Porém, porém, para não falar que não chegou nada, né? Para não falar que não chegou nada, nada, nada de novo Chegou um elmo novo, um capacete novo e eu quero estar mostrando eles para vocês, tá? Mais uma vez, o, entre aspas, conjunto novo que apareceu no jogo, pelo menos até o momento para que você consiga pegar de forma gratuita é, adivinhem, um recolor novamente E ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, pessoal Muitos de vocês já devem ter visto, mas, caras, eu vou ser bem honesto para vocês Eu nem ia fazer vídeo disso, mas vocês estão me cobrando muito nos vídeos, nas lives Então, beleza, vamos falar sobre isso aqui Ó, quando nós vamos lá no evento de Riverhand, se chegarmos para conversar com o Wagen, né? O nosso velho amigo de incursões e olharmos a loja do cara Olha só o que apareceu de novo aqui Apareceu um traje novo Um traje novo por nome Wayland, né? E dá para ver ali, ó, os atributos dele já Então, ó, adiciona um pouco de dano de assassinato A dano corpo a corpo quando equipado com o conjunto todo E aumenta também o dano de assassinato Beleza Cada uma dessas peças, pessoal Elas custam, né? No Wagen, na loja do Wagen 450 e o que nós chamamos de suprimentos estrangeiros, tá vendo? E a gente só consegue isso onde? Só consegue lá, né? Nas incursões Quando nós fazemos as incursões, nós temos vários baús, né? Diferenciados lá, que é chamado de suprimentos estrangeiros E aí nós vamos, podemos voltar e pegar essas peças com o Wagen Cada vez que você faz uma incursão, no máximo, se eu não me engano, você consegue 400 suprimentos, né? Aí você tem que ficar fazendo várias incursões Para conseguir ao todo, eu acho que são 2.200, 2.000 e lá vai que você está Façam a conta aí, para vocês pegarem o conjunto todo Galera, eu vou ser bem honesto com vocês aqui, hein? Eu não vou pegar isso aqui tudo tão cedo, não, caras, sério Eu acho, assim, muito injusto, tá ligado? O tempo que você vai levar nas incursões Para poder conseguir as 5 partes, né? Sendo que praticamente todas elas são recolor novamente De trajes que já temos no jogo Nós temos, para vocês terem uma ideia O primeiro conjunto que nós pegamos aqui com o Wagen Era um recolor do conjunto Tegging Que daí só mudaram as cores E o nome, colocando lá, se eu não me engano, era o Cavaleiro de São Jorge, né? Um traje, parece que tem uma cruz no peito e tal, pá Que é recolor total E de novo, se a gente já olhar aqui de cara, mano, olha só Essas braçadeiras aqui, elas são braçadeiras de quê? Se eu não me engano, elas lembram bastante as braçadeiras do conjunto Taranis No Taranis, esses pontinhos aqui, eles ficavam elétricos, não é isso? O Elmo é a única coisa nova do traje O manto, nessa primeira versão, né? Na versão comum, na raridade comum Se eu não me engano, do jeito que ele está aqui Ele é do Galoglac Se eu não estiver enganado Isso aqui é do Galoglac E isso aqui eu não sei do que é, mas não é original Então, dessa vez O vídeo se chama Elmo Novo mesmo Só temos um Elmo Novo aqui Porque ultimamente a gente tem visto, até mesmo em loja Que a Ubisoft tem colocado um Elmo Novo para os trajes E o restante, recolor É complicado, mano Mas vamos lá, eu vou pegar esse cara Que é a única coisa que eu quero daqui Deixa eu vir para cá Aí vocês vão falar Ah, Calil, mas eu queria ver o traje completo Relaxa que eu vou te mostrar, meu Quero agradecer a galera lá do grupo do Telegram Que eles postaram, né? Fotos Então, ó Tá zoado, né? Mas eu acho que dá para a gente Dá para a gente ver mais ou menos como que fica, né? Olha só Deixa eu clicar duas vezes aqui Só para aumentar um pouquinho A resolução não está boa Mas, ó O capacete é novo Mano, olha que bizarro esse manto, cara Mano, esse manto é muito bizarro Olha isso Não tem física Porque isso aqui é pano Então, esse pano devia cair sobre os braços Penso eu, né? O traje aqui em si é do Galoglack As manoplas Realmente, mano São do Taranis O pé que eu não consigo entender muito bem Aí quando a gente passa ele para um nível maior Aí ele fica assim, ó Tá vendo? Aí aqui já muda As braçadeiras se tornam as braçadeiras do Galoglack O peito também Aí é tudo Galoglack Ó, eu acho que até as pernas anteriores, então, eram Galoglack Porque aqui tudo vira Galoglack Menos o manto Que é o manto do Teggin E aí, por fim Quando você deixa ele na classe mítica É isso mesmo, ó Torço Do Galoglack mítico Manto Do Teggin Só que não tem manto, na verdade, né? Só ombreira Aqui, mano Olha que bizarro Mano, bizarro As manoplas Agora Elas mudaram Para as manoplas Do conjunto da Valkyria E a perna Galoglack Olha que lambança Que virou esse traje, mano Que bizarro Deixa eu voltar para o jogo Só para a gente ver em detalhes O... Deixa eu pegar aqui Para a gente ver em detalhes O elmo, né? Vamos colocar Cadê ele? Aqui, ó Mano, olha só O elmo É a única coisa nova Que tem E sim O elmo é bonito O elmo é bonito Olha aí Olha aí Ah, galera Perdão Eu não voltei aqui, mano Olha que vacilão Não voltei aqui no vídeo Desculpa Me perdoem Deixa eu voltar aqui Para vocês, ó O elmo Esse é o elmo Está vendo? Desculpem Desculpem Ó O elmo Ele é bonito Está vendo? Não é zoado não, cara O elmo é legal Só que não poderia ter um traje Completo Novo Ubisoft Por que, mano? Colocar a mistureba De um monte de traje Fica uma lambança Fica tão feio, mano Olha aí É a única coisa Que me interessa, mano O elmo Está vendo? Vamos dar uma olhada nele Mais de perto Ó Aqui é na versão, né Na raridade Comum A gente vai dar uma upada Nele lá Para ver como é que ele fica Ó Ó O elmo é bonito, cara Vamos sair Ó Para não Eu vou até Vou até fazer Umas fotos Do elmo, cara Depois eu vejo Se eu coloco De tumbinê Sei lá Ó O elmo em si É bonito, mano Nada contra O elmo Olha que bonitão E fica mais bonito Ainda Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá no Guna Tá pernada Deixa eu fazer um Um save Um save Aqui Vamos lá Posso ver Seus produtos Ó Então vamos dar uma upada Nele aqui Ó Olha que porte imponente Até mais tarde Até mais tarde, colega Vamos dar uma olhadinha Nele, ó Cara Fica muito lindo, velho E é legal que ele tem Uma Uns desgastes, né Vocês estão vendo aí, ó Ele tem todos uns desgastes Tal De batalha De idade Olha aí Bonito, velho Bonito Aí vamos colocar agora No mítico O que você tem pra mim hoje? É isso que você quer? Digno dos deuses Mano Olha que foda Que ele ficou Só isso? Por hora? Preciso tomar meu rumo Adeus Ó Mano Ele fica Muito lindo Muito lindo, cara Olha isso, velho Opa Sai daí Ó Caramba, cara Como isso fica bonito Tá ligado? Só que é a única peça nova É a única peça nova Aí o que a gente teria Vamos ver se a gente consegue montar Mano Acho que eu não vou ter todas as peças Mas vamos lá Ó Eu vou pegar Eu tenho que pôr o do Galoglack Certo? Eu tenho que pôr o Teg Tá aqui Aí as manoplas Olha lá Da Valkyria Mano, que foda isso E os pés do Galoglack Também Aí pra ficar igualzinho A gente volta Vamos lá Eu gostaria de ver O seu estoque Ó Aí a gente deixa O do Galoglack Pode servir bem Beleza As pernas Do Galoglack E o tag E o tag Trabalho bem Modéstia à parte Preciso ir Até breve Pronto Aí Aí galera Tá aí Ó Olha só Tá aqui Este é o conjunto Way Wayland Wayguard Sei lá o que Que vocês Ó Vamos dar um 360 Nele Que vocês Vão ter que se matar No River Raid Pra conseguir Se matar é um exagero Mas você vai gastar Tempo lá E olha só Se você pegar as peças Que você já tem E upar lá nos míticos Tá aí mano Você já tem o bagulho Ó A única coisa que Realmente muda É porque ele não tem Gorro Ele não tem Gorro não Perdão Ele não tem manto Mas olha aí Então mais uma vez A dona Ubisoft Colorindo trajes E colocando Pra você poder pegar Gratuitamente Mano Ah Calil É traje gratuito Pô Mas e aí Traje gratuito É legal Você ter uns legais Caramba Tô errado mano Aí ó Tá aí mano Tô errado mano Na moral mesmo Geralmente A gente tem Traje bonitão Pra loja só Né Só pra loja E aqui Eu sempre Mano Eu sempre falo isso Mas eu já tô cansado Tá ligado Eu sou muito insistente Ficar repetindo essas coisas Mas é É verdade mano Os trajes pra loja São incríveis Em sua maioria E o que é gratuito Pra gente É tudo recolor Juro pra vocês Do jeito que tá aqui Eu posso usar Eu não vou De maneira nenhuma Ficar aí Sei lá mano Três horas Quatro horas Cinco horas Nos três rios Limpando né Os três rios Da Riverhand Pra poder pegar Insumo o suficiente Pra pegar todas as peças Mano O que eu aconselho Vocês fazer é o seguinte Se vocês acharam legal O Elmo Faz que nem eu mano Vai lá Dá umas voltinhas No Riverhand Só pra pegar 450 de insumo Compra ele E o restante Você tem no jogo A única coisa Que você talvez não tenha É as braçadeiras Das Valkyrias Que é de loja Mas eu não peguei de loja Eu peguei quando veio No Reda E vocês podem também Ter pego Caso não Vocês colocam A braçadeira do Galoglack Que a gente viu Que já tá lá também Bom pessoal É isso aí Comentem aqui O que vocês Continuam achando Dessa prática Se vocês vão pegar Também O Elmo Ou se nem vão pegar Se vocês não curtiram Comenta pra gente Poder debater Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus